Olá, muito bem-vindo a esse vídeo, Mezaki Mota aqui. Eu vou te ensinar a criar um menu diferenciado, um menu mobile. Aquela ideia de Fist Mobile que está muito na alta hoje em dia. É um menu diferenciado do menu comum. Eu vou te mostrar como ele funciona na tela do computador agora. Vamos lá ver. Olha só, eu estou aqui com o site que eu criei, né? E quando você clica aqui em mobile, clica não, né? Muda para mobile, ele some aquele menu e fica esse menu. Olha só que coisa mais magnífica. Né? Início, área, sobre... É um, no caso aqui, um site on page, mas mesmo se não fosse, funcionaria da mesma forma. Basta você clicar que você desce até a área específica daquele menu, tá bom? Você clica aqui, ó, em contato, ele já desce lá para o contato, tá bom? É um menu muito bom, muito bonito e melhor, feito com elemento gratuito. Quer aprender como fazer isso? Então, vem comigo. Bom, antes da gente ir lá para a tela do computador e fazer todo o passo a passo, eu vou te pedir, é claro, para você se inscrever, ativar o sininho, entrar no grupo do Telegram, que é gratuito. O link vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? E todos os links que eu falar também estará na descrição do vídeo para você acompanhar as indicações de ferramentas que eu menciono aqui no vídeo. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, e agora... Acho que você deve estar se perguntando, mas é a parte aqui de cima. Olha só, no original, tem esses ícones aqui, ó, né, que é um menu. Você clica, ó, ele vai lá para o contato. Olha só, que maravilha. É, como fazer isso, né? Então, eu vou te mostrar agora. Deixa eu até mostrar aqui o modelo, porque esse aqui parece simples, mas é bem, assim, avançado, tá bom? Eu vou te mostrar agora como criar um menu ou um header mobile, tá? Especificamente para a mobile, de uma forma otimizada com o Elementor gratuito. Vamos lá. O que você vai precisar? Nada menos do que... Isso aqui nada passa do que aqueles ícones, né? Você põe um título e tal. Então, vem aqui na grelha de elementos, digita ícone. E aí, você vai arrastar, ó, esse ícone aqui que tem esse texto embaixo, tá? E aí, você vai fazer o quê? Eu vou criar lá embaixo, porque fica mais fácil, tá? Eu vou criar uma nova seção. Eu vou fazer tudo no mobile aqui, ó. Para a gente já ver como é que vai ficar no mobile, tá? Editar aqui a seção. Vou vir no avançado, vou zerar. Vou pôr aqui, ó. Vou zerar também. Na verdade, lá tem um espacozinho, né? Só que é bem pequenininho, é uns 5 pixels. Vou vir na coluna, tá vendo, ó? Editar a coluna. Eu vou zerar. Olha só que maravilha, tá? E agora eu vou vir aqui no ícone. Agora sim, ícone. Vou pegar esse ícone aqui e vou arrastar. Pronto. Eu vou apagar todo esse texto, tá bom? Olha só. Para trabalhar com sites, é preciso de uma boa hospedagem. E nada melhor que uma hospedagem com ótimo custo-benefício. Você não acha? Bom, eu estou usando muito a Hortgen esses dias, que além de ter um preço acessível, também tem itens essenciais para que um site funcione bem. Ela tem a CCL grátis, domínio grátis por um ano, uma boa economia, proteção pelo CloudFair do seu domínio, também tem backups diários muito importantes para a segurança, aceleração Lightspeed Cash para o seu site voar, suporte todos os dias, 24 por 7, tem CDN grátis, dependendo do plano, e e-mails grátis, fora que você pode instalar mais de 100 sites, tá bom? Além de ter um desconto a mais especial se você utilizar o código do cupom MESACMOTA, como aparece aí na tela para você. Tá bom? Acesse o link aqui na descrição para ter mais informações sobre isso, beleza? E aqui, o interessante é nós fazer o desktop primeiro, né? Que tem o menu. Mas como eu já comecei, eu vou fazer primeiro esse daqui, depois eu faço o outro, tá? Vamos lá. O primeiro é o quê? Início, né? Que é a Home. Então, eu clico aqui, ó, já vou no Happy Equals e coloco Home. Ó, ele já me deu aqui vários, né? Eu posso colocar isso aqui para diferenciar. Vou colocar isso do meio aqui, ó. Achei mais legal. Ó, Home. E aqui o título, eu vou digitar o quê? Home, né? Tudo maiúsculo, tá? Para facilitar. E aqui o link, ainda, você vai digitar o quê? Depois eu vou explicar isso aqui, mas digita Home. Do jeito que tá aí, ó. O início, né? Como é que tá aqui? Tá início, né? Então, eu vou digitar início, tá? Início. E aqui em cima também, início, tudo maiúsculo. Embaixo, você não põe maiúsculo, nem minúsculo, nem assim. Não põe nada especial, tipo acentro agudo, maiúsculo, não. Tudo minúsculo, tá? Vem aqui e coloca que é o spam. Spam não, div. Lá embaixo já tem, né? Onde foi que eu criei esses bloquinhos? Foi esses aqui, né? Mas não vou usar, não. Não, eu vou usar assim. Por quê? Porque aí eu posso evitar um trabalhão, né? Eu vou... Colar o estilo. Pronto. Não, é colar o estilo. Aí, ó. Vou excluir isso aqui. Pronto. Aí já tem um feitinho, ó. Né não? Muito, muito bacana. E aí eu vou editar ele. Vou vir aqui no avançado. E é claro, né? O fundo dele, desse item, tá? Dessa cor. Eu vou colocar o quê? Transparente, tá bom? Ó. 100% transparente. Vou pegar o fundo. Borda. Ele vai ter uma bordazinha. Pode perceber que ele tem uma borda. E essa borda é um pixel. E a cor dela é quase um preto, tá? Vou pegar esse secundário aqui, ó. Pode perceber que é pouca diferença do fundo, né? Então, beleza. Já tá feito. Depois que eu fiz isso, Eu preciso vir aqui, ó. No posicionamento. A largura. Personalizar. Como serão 5 itens, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se você dividir 100 por 5, vai dar 20% cada um. E aí eu tenho que começar a fazer as otimizações. Porque, ó. Olha como tá perfeito. E aqui não tá, né? Vamos vir aqui no estilo. Isso que é muito legal de fazer. Posicionamento. Eu vou colocar o espaçamento aqui do título, ó. Vou botar 0. A cor. A cor tá tudo certo, né? A cor é um amarelo com um branco. Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou pintar fundo só pra mim saber uma coisa aqui, ó. Porque se não eu vou mexer, não vou conseguir ver a diferença. Então, eu vou botar aqui, ó. Preto mesmo, tá? Preto. Pronto. Só pra mim saber que vai ficar igual lá em cima. Aí eu venho no estilo. Vou lá em conteúdo. Título. Eu vou botar a cor branco, tá? Tipografia. Eu vou pegar aqui, ó. Essa tipografia mesmo. Só que eu vou botar aqui, ó. 12 pixels, tá? Pra ficar pequenininho, ó. Título. Tipografia. 12 pixels. Vou resetar. Ó. Ele não carregou. Eu vou agora buscar de novo. 18. 18 ficou bom, mas... Eu... Vai ter texto grande. Então, vou deixar 12 mesmo. Aí, 12. Bacana, né? Centralizado. Tudo centralizado. Tanto o conteúdo quanto o ícone. Deixa eu ver se tem como centralizar ele. Já tá centralizado. Então, beleza. Ok. Aqui tá tudo certo. No avançado, é que nós temos que mexer em algumas coisas. Ó lá. Tá vendo que já ajustou? No padding, eu vou colocar 10. Ó. 10 em todos os lados. Mas ficou muito pequeno. O espaço, né? E não deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Vim aqui no conteúdo, o tamanho dele. Eu posso diminuir. Tá vendo, ó? Tamanho. Vou botar 20. Né? Vou botar 30. Ó. 30 ficou bacana. Só que esse texto não tá certo. Esse texto é pequenininho, gente. Pequenininho mesmo. Ele não... Nem dá o espaço de início ali. Né? É lógico que tem aqui o ícone, o espaçamento. Aqui eu boto a zero. Aí, pra ele ficar coladinho. Tá? E o texto realmente tem que ser menor. Por quê? Imagina quando nós for escrever contato, né? Não vai caber. Tá bom? Então, vamos lá. Estilo. Era melhor nós fazermos logo o grande, né? Que eu já tinha ideia real. Mas tudo bem. A gente vai montando aqui. Vou botar 10 pixels. Pronto. Ficou muito, muito legal. Vamos botar uma bordinha aqui no avançado. Borda. Eu já coloquei, né? Ah, tá. Já tá certo. Quando nós colocar os outros, vai fazer sentido. Tá bom? Então, agora o início já tá pronto. Já tá até com link aqui, ó. Âncora. Eu vou explicar mais sobre isso aqui agorinha. Vou atualizar pra mim não perder. Esse modelinho que eu demorei a chegar nele. Eu fiz vários, né? Fui fazendo de um jeito, de outro, de outro. Até que eu cheguei nesse aqui, eu gostei bastante. Bom. Agora tem área sobre resultado. Eu vou duplicar ele, né? 2. Duplica. Duplica. Nós temos 4. Falta 1. Duplica. Eles não tem separação, não. A separação é só a borda. Tá ok? Ok. Vamos no segundo aqui, ó. Botão direito. Editar. O segundo é o quê? Áreas. Por quê? De onde eu tô tirando isso? Você pode ver aqui, ó. Que é exatamente isso. Nós temos a Home, que é o início, né? Aí nós temos aqui a Atuação, que são as áreas de atuação. Tá bom? E depois nós temos aqui Sobre ou Quem Somos. Resultados. E o Contato. Tá bom? Então, vamos lá. O segundo aqui é Atuação, né? Atuação. Ó. Não coube, tá vendo? Ah, na verdade eu vou botar Áreas, né? Que são áreas de atuação. Fica melhor pra digitar aqui. E vou trocar o ícone. Aqui eu coloquei qual ícone? Aquelas. É tipo um celular, né? Na verdade eu saí escolhendo aqui qualquer um, né? Não tem, assim, algo bem específico mesmo. Porque não existe. Né? Assim do Happy Aros, alguns que sejam bem, bem perfeitos mesmo. Mas você bate por qualquer um que faça, pelo menos um pouquinho de sentido, né? Se você quiser pode digitar aqui, ó. Vou digitar Dock pra ver. Ó. Vou pegar esse aqui. Esse slider. Você pode dizer que são áreas, né? Ó como tá grande. Você entende? Esse daqui, ó. Ó como tá pequenininho. Então tem alguma coisa errada. Não é nem que é errado, né? Eu acho que é mais essa questão aqui. Eu acho que tem uns 20 de pad. Tudo. Ó, mas aí é como fica, né? Então, não. Deixar os 10 mesmo. Esse outro aqui ficou maiorzão. Porque ele já é maiorzão. Por natureza, né? Mas nós vamos ter que diminuir. E não tá certo, não. Vamos voltar aqui no estilo. Ao invés de ser 30, esse aqui eu vou botar 25. Mas pode ser que o tamanho... Olha aí, ó. Tá? Então, quando você escolher um. Tem que ser aquele lá mesmo. Eu vou vir aqui, ó. Vou editar. Eu vou trocar. Não gostei desse, não. Ele sacaneou. Ó, áreas. Pode ser esse aqui, ó. Ó, já ficou bem melhor. E aqui, esse próximo... Ah, e aqui você coloca também. A atuação, né? Áreas. Minúsculo. Áreas. Sem acento, sem nada. O próximo... É o quê? Sobre. Deixa eu até ver qual é esse ícone aqui. Que eu vou colocar os mesmos. Esse segundo é o Dor. É... Du... Não é Dor, não. É Du... Dur. Dur. Olha aí. Já ficou. Legal. Tá? Aqui são as áreas. O próximo é o quê? Sobre. Que é esse paraquedas, né? Não tem nada a ver esse paraquedas aí. Vamos lá. Vamos pegar um sobre aqui. Eu vou pegar um outro que seja melhor do que aquele lá. Que é difícil. Você tem um ícone que representa exatamente o que você quer, né? Mas eu vou tentar achar aqui, ó. Vai ser aqui mesmo. Pronto. E o... Ah! E o sobre você vai colocar também, ó. Hashtag. Sobre. E agora o início. Editar. Início. É... Esse início. Esse último aqui, ó. Que é o quê? Resultado. Eu coloquei result, porque acho que não vai dar para escrever resultado. Resultado. Seria resultados, né? Result. De resultado. Infelizmente ia ficar assim. Eu não vejo um nome que dá para... É... Representar isso aqui sem ser assim. Aí eu vou botar aqui, ó. Happy. Eu vou botar um graphic. Resultados. Tem tudo a ver com gráfico, né? Qual foi o que eu coloquei lá? Eu coloquei um graphic que ele é... Assim. Pronto. Olha só que legal. E aqui, o último. Ele é o quê? Contato. Né? Contato é mais... Simples aqui. Contato. Lá embaixo vai colocar o quê? Contato minúsculo. Hashtag contato. Eu não sei no result se eu coloquei resultados, tá? Resultados. O que você colocar aqui, você vai ter que colocar depois em um lugar que eu vou te mostrar. E contato? Contato é contato, né? Editar. Contato. Vou pegar aqui, ó. Contact. Contato. Eu vou colocar só os happy. Ó, tem esses dois aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Contato. Pronto. Tá aí. Só que não coube. Você pode perceber que aqui coube. Por quê? Porque tá muito menor esse texto. Eu vou pegar o maior e vou editar ele. Olha só. Eu vou vir aqui no avançado. Opa, avançado não. No estilo. E vou botar essa fonte aqui bem menor. E vou botar oito pixels. Infelizmente, tá? Oito pixels ficou bom. Né? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse ícone também e diminuir ele. Eu vou botar vinte e cinco. Aí. Fica muito legal. Olha só. Bem diferente, né? O nome contato tem que ficar maior. E aí eu copio o estilo dele e sai colando nos outros, ó. Ele tem que ficar um pouco menor mesmo. Tá muito grande. Ó. E cola o estilo. Tá? Agora ficou bem mais parecido que esse aqui. Né? Ali parece que tá um pouquinho maior. Mas tudo bem. Né? Esse início aqui, ó. Pode perceber que ele termina exatamente ali na abazinha. Ó. Esse aqui tá um pouquinho menor. Mas tudo bem. Dá pra ver direitinho. E se você achar que não dá, você pode vir aqui. É... Vim aqui, ó. Conteúdo. Né? Mesmo lugar. E aumentar um pontinho pra nove. Ó. Contato. Só que ele já começou a estourar ali, ó. E tá? Então, seria oito vírgula cinco. Mas ele não aceita, eu acho. Acho que o negócio é oito mesmo. E também, aqui é normal. Isso mesmo. Pronto. Tá aí. Não vou mexer muito mais, não. Ele tem um espacozinho do de cima. Então, eu vou dar um espaço maior no ícone aqui, ó. Espaçamento. Vou botar o quê? Uns quatro. Ó. Quatro é muito. Uns dois. Ok? Aí copio. E vou naquela, né? Colo estilo. Colo estilo. Colo estilo. Colo estilo. Olha só que maravilha. Aí já ficou. Só que ficou lá embaixo. Né? Já tem os links, ó. Só que não adianta você clicar, porque não vai pra canto nenhum. Porque ainda não ativamos, né? Como que eu vou fazer? Eu posso deixar ele tanto aqui embaixo quanto lá em cima, né? Duplicar ele. Mas eu prefiro deixar lá em cima, que as pessoas vão ver de cima pra baixo, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no navegador. Primeiro, vou atualizar. Não precisa ver ele num modo computador, tá? Ó. Não importa. Nem computador, nem tablet. Ó. Por quê? Porque não vai fazer diferença pra nós. Ele já vai ter outro menu aqui. Então, esse menu vai funcionar só pra mobile. E como que eu faço isso? Primeiro, eu vou arrastar ele lá pra cima, tá? Vou pegar aqui, ó. Tem que renomear as seções todas. Essa última aqui, ó. Ela é... É menu, né? Menu mobile. Mobile. Essa seção aqui é o quê? Footer, né? Ou rodapé. Rodapé. Essa seção aqui é o contato. Olha só. Contato. Até depois que você for editar, ó. Tá tudo organizado. É muito melhor. O que que você vai fazer? Você vai arrastar essa seção lá pra cima, tá? E ela vai ficar em cima da outra, é claro. Olha só. Ficou ali. Olha como é que ficou. Ficou muito esquisito, né? Porque tá com esse fundo branco. Como assim? Agora vai vir uma... Mais uma dica avançada pra você. Como fazer uma margem negativa e fazer com que aquela parte de cima fique sobre essa de baixo. Olha só. Vou editar aqui, ó. Lembre-se que eu tô no mobile, tá bom? Avançado, ó. Percebe que é só pro mobile. Eu vou zerar a margem. E aqui, ó. Qual o tamanho dessa seção? Editar. Vou lá no layout. Altura. Eu tenho que ter uma altura mínima, né? A altura mínima dela, pixel. 80 é muito grande. Ó, é muito grande. 60. Ela tem que ter um tamanho. Um tamanho, tá bom? 60 ficou bom? Ó, vou subir ela aqui até ela começar a empurrar. Ó. O tamanho dela é 60. E 4. 63. 62 pixels, né? Pode pôr 60 pixels. Não tem problema, não. 62 pixels. Então, eu vou vir aqui de novo. Nessa seção aqui, ó. Edita, tá? E essa seção aqui do topo. E vou colocar menos exatamente aquilo lá. 62. Pronto. Ficou atrás. Olha lá. Só que não ficou tão atrás. Por quê? Porque ela não era 62. Ela era 64. Eu vou pôr 65 pra não ter erro. Olha só. Mesmo assim, ainda não é. Por quê? Porque tem uns pads, tá? Então, se eu não me engano, tem pad nela lá, ó. Ó, tem 5 de pad. Então, é mais 5. Tá ok? Então, eu vou clicar aqui de novo. Seque topo. Vou botar 70. Ó, menos 70. Aí, pronto. Só que ainda ficou uma beirinha. Outra, hein? Chato. Olha o seguinte. Vai pôr na tela sem achar. 75 que eu achei aqui, ó. 75. Já ficou o menu ali, tá? Só que tem um porém. Olha só. Ficou meio que esbarrando aqui, né? Então, nós temos que melhorar essa questão aqui. Olha como é que tá isso daqui, ó. Tá um espaço bem interessante, né? Por que que esse aqui tá um espaço menor? Olha só. Como pode, né? Então, nós temos que ajustar isso aqui. Vamos lá. Eu fiz isso. Já tá certo. Agora, eu tenho que vir aqui, ó. No menu, tá? Vou abrir ela. Vou abrir a coluna. Vou pegar o primeiro ícone. Vou lá no avançado. Fundo. E eu vou, agora sim, colocar transparente. Eu vou selecionar aqui a cor transparente, ó. Transparente. Tá? E aí, aquele lance. Eu copio. E colo no próximo. Estilo. Colo o estilo no próximo. Colo o estilo no próximo. E assim com todos. Olha só como ficou o nosso menu. Show de bola, hein? Só que, é claro. Ele tá colando. Nós vamos ajustar isso. Esse botão, também vamos ajustar ele. Vamos colocar ele, ó. 100%. Olha aí. É bem parecido com esse aqui, ó. Agora, tem um espaço ali em cima, né? E esse aqui não tem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar esse espaço. Primeiro, vamos ver nessa seção aqui de baixo. Ela é 30%. Você pode perceber, ó. Pixel. Ela é 30%. Porque nós tinha colocado como 30%. Tá bom? Agora, essa coluna. Essa seção ainda. Perdão. Avançado. Eu vou zerar o padding. Porque eu quero que grude. Ó. Quando eu grudo, eu não perco. Nesse caso aqui, ó. O espaçamento. Tá vendo, ó. Eu grudo ele. Aí fica certinho. Olha só. Quando eu fecho aqui, ó. Ó. Desço bem pouco. Pra poder chegar nele, ó. Tá vendo? Então, fecha no tamanho certinho. Aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Então, aqui também, ó. Cinco linhas. Tá? Mas o espaçamento tá totalmente sem aproveitamento. Né? E já esse daqui tá com um aproveitamento muito grande. Então, o que que tá acontecendo que não tá ficando igual? Né? O que que tá acontecendo que não tá ficando igual? Eu sei por quê. Porque no mobile eu deixei um pouquinho maior. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó. Sec topo. Tá? Vou vir aqui no layout. Ó. Tá vendo que aqui é mobile? Ó. É mobile. Então, eu vou colocar VH ao invés de 70, que é o que tava, eu vou colocar 80. Olha só. Tá vendo? Agora, sec depoimento, que é esse aqui, ela vai ficar defasada porque ela é 30%. Então, eu vou lá no layout também e vou colocar o VH 20%, tá? Porque aí ela vai encaixar certinho. 80 mais 20, 100. Correto? Olha só. Deixa eu dar um, voltar aqui pro zero. Tá vendo aqui como ficou massa? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no segue depoimentos, tá? Segue depoimentos, coluna, depoimentos. E eu vou vir aqui no estilo. Opa, no estilo não. Aqui no avançado. Vou zerar o padding e vou colocar aqui somente um padding em cima, de 10 pixels. Tá? Só pra não colar. Olha só como é que tá lá, ó. Tá? Aqui também eu vou colocar da mesma forma. Tem um espaço também menor. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu vou entrar nele de novo, depoimentos. Vou vir aqui no estilo. E tem um espaço menor. Aqui, deixa eu ver se tem na imagem, ó. Aqui é o tamanho da imagem, é claro. Vou deixar a imagem um pouquinho menor. Porque aí, com isso, eu ganho espaço. Ó, mais uma. Aí, pronto. 42 pixels. Eu não gosto de 43. Sem tipo de borda alguma. Aqui no nome não tem nada. No título não tem nada pra mexer na altura, né? É somente desse jeito mesmo, ó. Olha só que bacana. Tá? E aí, o que acontece? Esse espaço aqui, ó. Você pode perceber que ele tá bem menor, né? Como que eu fiz isso? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Tem a questão da imagem. Tem o alinhamento. Não, ela não tem o alinhamento. Conteúdo. Imagem. Tipo de borda nenhum. O nome, o título. Ah, tá tudo certo. É assim mesmo. Aqui tem como você mexer, ó. Colocar superior. Mas aí, ele vai mexer também no outro, né? No desktop. Cuidado com isso aqui. Tá bom? Pronto. Aqui, ó. Aqui tá feito. Tá bem bacana. Acho que aqui, ó. Tipografia. Eu vou fazer o que? Vou botar zero aqui, ó. O conteúdo, né? Pra ver se ele me diminui. Mas mesmo assim, não diminui. Então, tá tudo certo. Não precisa tanta frescura assim, não. Aqui a margem. Vou deixar zero. Olha só. Só ouro. Tá bom? Eu acredito que ficou muito legal. Ó. Aqui também ficou muito legal, né? Só que ele fechou com um espacozinho maior embaixo. Porque eu mudei também a fonte, né? Aqui eu não mudei. Então, tá tudo certo. Pronto. Aí, próximo. Vamos dar uma revisão. Ó. Perfeito. 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 Já vamos fazendo já o mobile. Mobile, né? Tudo pronto. Tem essa parte aqui que é bom tirar um pouco desse tamanho. Clica aqui. Editar a sessão. Aqui nós vamos zerar. E vamos colocar 20 de novo em tudo. 20. Quebra aqui. Em cima. Põe 40. E embaixo 40. Ao invés de 80, que é o que tava. Não. Eu vou botar 60. 60 pra dar um respiro também legal, né? Aí é um respiro legal. Já esse de cima aqui. Também precisa de um respiro legal. O que eu vou fazer? Vou... Lá fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou botar em cima 60. Embaixo 60. De um lado 20. Senão gruda, tá? Do outro 20, ó. 20. Pronto. Olha só que legal. E aqui embaixo ficou um espacozinho maior. Pronto. Atualizo. O resto tá tudo certo. Tudo bacana. Tudo perfecto. Falando espanhol agora. Não sabe nem português. Olha só, gente. Sinceramente. Eu tô embasbacado. Tá bom? Então, com isso nós terminamos o menu mobile. E aí você pode se perguntar. E com razão. Mas, aqui. Não tá funcionando. Ó. Eu tô testando aqui, ó. Eu vou entrar aqui no mobile. Aperto F12 do teclado. E clico aqui em Trigger. E aí você escolhe. Eu vou escolher aqui um S5, por exemplo. É. Precisa também fazer uma coisa aqui. Eu vou editar qualquer coisa aqui, ó. Vou botar um ponto. Só pra me atualizar. Pra me limpar o cache. Ó. Pronto. Aqui eu vou sair do F12. Eu vou limpar o cache. Cadê? Vou voltar aqui. Ó. Lightspeed cache. Pugial. E agora sim eu vou visualizar. Pra ver se tem esse menu mobile. Que, ó. Ele tá aqui, né? Mas é engraçado. Não. Não está aqui. Alguma coisa de errado está acontecendo. Cadê ele? Ah, tá. Já sei por quê. Olha só. Lembra? Vou vir nessa seção. Editar a seção. Avançado. Responsivo. Eu vou ocultar ele no desktop e no tablet. Eu vou deixar ele somente em celulares, tá? Vou atualizar. Pior que nem era isso. Ele vai atualizar automaticamente aqui. Tomar água enquanto isso. Ó. F5 do teclado. Bom. O que eu vou fazer? Ele não tá mostrando, ó. Tô visualizando. Já limpei o cache. Ele não tá mostrando aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou editar aqui a seção. Vou editar. Ah, tá. Tem que vir aqui, ó. Navegador. Agora sim. Eu vou explicar uma coisa pra você. Olha só. Eu acredito que seja isso, tá? Tá vendo aqui, ó. Essa menu. Menu. Ela tá por cima dessa topo. Por quê? Porque nós estamos com menos 75. Se eu pôr zero, ó. Ela desce. Ó, desce. Tá bom? Por que que não tá mostrando o menu aí em cima? Eu vou botar menos 75 de novo. Tá bom? Por que que não tá mostrando? Eu vou até diminuir que nem precisa disso tudo. É menos 74. Isso. Olha só. Eu vou pegar esse menu e vou vir aqui no Zíndex. Eu vou até aumentar aqui pra você, ó. Zíndex. E vou colocar 1. Porque isso vai trazer ele pra frente, tá? E aí eu vou atualizar e vamos ver se ele aparece. Olha aí. Apareceu. Tá? Isso aqui é o conhecimento que você vai alcançando conforme o passar do tempo utilizando a ferramenta. Tá? Muito show de bola mesmo. Muito show de bola mesmo. O que que eu vou fazer aqui? Ele ainda tá comendo um pouquinho, né? Então eu vou vir aqui, ó. Editar. Opa. Essa seção aqui, ó. Seque topo. Eu vou vir aqui no layout. Eu vou botar 80%. Eu vou botar 70%. Mas aí ele começa a pegar lá em cima, né? 75%, tá? Olha aí. Fica bom, né? É claro que eu vou ter que vir aqui no avançado. Eu vou zerar e vou colocar de novo, né? Na esquerda 20%. Na direita 20%. Na esquerda 20%. Pra não grudar, tá? Em superior eu vou colocar 20% também pra ele descer um pouquinho. Quanto mais você coloca, mais ele desce, ó. Só que ele empurra lá embaixo também. Então eu vou colocar 20%. E embaixo eu vou colocar nada. Tá? Só pra dar essa diferenciada. Olha só. Tá? E caso você ache que foi muito, você põe menos, né? Põe uns 10%, ó. Só pra desgrudar lá de cima. E tá aí. Tá feito o nosso menu mobile. Já funcionando. Olha só que show de bola. A pessoa clica aqui, ó. Início. Vai pra onde? Pra canto nenhum, gente. Não tá funcionando. Eu vou mostrar agora aí como funcionar. Tá? Na verdade eu vou mostrar agora. Cada seção dessa aqui tem um nome. Certo? Menu mobile. Topo. Depoimentos. E assim sucessivamente, né? Só que depoimentos e topo é praticamente a mesma. Você vai vir aqui em sec topo. Tá? E aqui no ID CSS você vai colocar bem assim, ó. Topo. Ou início, né? Como que eu coloquei no menu? Vamos lá. Início. Eu coloquei aqui, ó. Conteúdo. Início. Hashtag início, né? Então você vai vir aqui, ó. Sec topo. E vai digitar o quê? Início. Tá? Pronto. Esse link aqui já tá funcionando. O segundo. Áreas. Ó. Vou copiar aqui o áreas. Tá? E vou vir aqui nas áreas de atuação. Tá vendo aqui? Atuação 1 e 2. As áreas de atuação. Áreas de atuação 1 e 2. Que são complementares, né? Só que eu vou colocar só na primeira. Editar. Sec. Atuação 1. Eu vou dar um zoom pra você ver, ó. Vem aqui no avançado. ID CSS. Eu vou colar. Áreas, tá? Do jeito que tá aqui. Sem acento, sem nada, sem maiúsculo. É tanto que você tem que copiar e colar. Pra não dar errado. Aqui no ID CSS. Não é na classe. Tá bom? Vamos pro próximo menu que é o... Opa. Tá errado aqui. Início de novo. Seria o quê? Essa aqui tá com o mesmo nome, né? Topo. Seria sobre. Ai, ai. Opa. Sobre. Pronto. Deixa eu ir lá em cima. Ver qual coloquei. Aqui onde tá escrito início. Não é início. É sobre. Ai, aqui já tá o sobre certinho. Então, vou fazer o quê? Eu vou vir na sobre. E vou dar o nome pra ela. Avançado. Qual o ID dela? Sobre. Tá bom? Agora eu vou lá em cima de novo. Result. Eu acabei arrumando o nome, tá? Result. Ó. Resultados. Então, eu vou vir aqui na seção Resultados. Cadê? Resultados 1. E vou renomear ela também. Tá? Resultados. Só Resultados. Do jeito que tá aqui. Do jeito que tá lá. Copia e cola. E a próxima. Eu vou lá no menu. É Contato. Então, vamos lá. Ver qual coloquei. Eu coloquei Contato. Contro C. Aí eu vou voltar aqui, ó. Vou lá em cima de tudo. Ó. Vou aqui em Contato, né? Contro V. Tá? Eu não vou colocar aqui, ó. Rodapé. Porque não tem, né? Nós colocamos só 5 menus. É bom encher menu. E Rodapé não é importante colocar aqui. Eu acredito nisso. Tá bom? Então, esses aqui nós fechamos. E vou atualizar. Vamos ver se tá funcionando. Ele tá atualizando aqui. Vamos lá em Áreas. Ó. Áreas de Atuação. Já tá funcionando. Tá bom? É. Vamos ver o próximo aqui. É. Result. Ó. Resultados. Tá? Já tá funcionando. Vamos voltar. Contato. Ó. Já tá funcionando. Contate-nos. Tá? Então, show de bola. Tá funcionando perfeitamente. Bom, e aí? O que você achou do conteúdo? Gostou? Te ajudou? Então, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos. Com os grupos. Você tem um monte de grupo, né? Grupo da família. E etc. Compartilha. Pro canal crescer. Tá bom? E também pra mim chegar a níveis maiores. E trazer mais conteúdos. Adquirir novas ferramentas. E estudar. E aprender. E trazer pra vocês. Tá bom? Se isso é importante pra você. Então, ajuda o canal compartilhando. Acessando os links na descrição. Eu sempre falo de hospedagem. Eu sempre falo de ferramentas como Elementor Pro. Entre outras. Se você for adquirir, use nossos links. Assim você colabora com o canal. Tá bom? Um forte abraço. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E até o próximo vídeo.